E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Esse aqui é mais um vídeo da série que eu tô fazendo sobre todas as janelas do Photoshop e hoje nós vamos falar sobre a janela Histogram, beleza? Vamos lá! Então, vamos ver como é que funciona aqui a janela Histogram. A janela Histogram você pode acessar ela, assim como todas as outras, aqui pelo menu Window. Assim que você abrir, provavelmente, por padrão, ela vai vir assim pra você também. Mas aí você pode mexer aqui nessas opções, deixar nessa opção expandida aqui, que mostra mais informações, ou essa opção All Channels, que mostra, além do RGB, né? As três cores juntas aqui, cada uma das cores aqui, um relatório desse gráfico aqui. Então, aqui eu vou deixar nesse Expanded Views aqui, que é o suficiente pra mim. A janela Histogram é uma janela que você vê ela sendo usada bem pouco, se você acompanha outros tutoriais aí na internet, você vê que raramente você vê as pessoas usando a janela Histogram. Porque ela é uma janela, digamos, um pouco mais avançada, pra tratamento de imagem mais profissional mesmo. Imagens com um controle bem alto das cores das imagens, onde tem uma exigência bem grande na fidelidade das cores. Os profissionais de tratamento de imagem usam essa janela Histogram para ter alguns relatórios. A janela Histogram, ela tem essa característica. Ela não é uma janela onde você vai editar alguma coisa por aqui. A janela Histogram é somente para um relatório. Ela vai te mostrar esse gráfico que vai te auxiliar a tratar a sua imagem. Ela vai te dar um relatório mais completo de como está o mapa das cores da sua imagem, da sua imagem específica aqui. Se você abrir aqui, se eu, por exemplo, colocar um Adjustment Levels, você percebe que o gráfico que é mostrado aqui na janela Histogram é o mesmo aqui do Levels. A diferença é que no Levels eu consigo editar ele e na Histogram é somente um relatório. Agora você pode se perguntar, pô, para que eu vou usar a Histogram, sendo que o Levels mostra a mesma coisa e eu ainda posso fazer as edições. Exatamente por isso que eu falei, a Histogram, ela te dá mais informações aqui. Os profissionais de tratamento de imagem costumam usar o Levels junto com o Histogram. Para ver esse relatório, por exemplo, de todos os canais. Além disso aqui, uma coisa que eu não falei é que se você clicar em cada uma das cores aqui, você pode ativar e desativar essa opção aqui, Show Channels in Color. Você pode deixar na cor do canal assim, só para ficar um pouco mais intuitivo, ou então deixar naquela opção branca lá, vou deixar assim mesmo, colorido. Então, o que é interessante a gente ver aqui, eu vou fechar esse Levels aqui, vou mexendo ele daqui a pouco. O que é interessante a gente prestar atenção aqui, a diferença do Histogram de uma imagem mais escura como essa, para uma imagem mais clara como essa aqui. Então, por exemplo, assim como no Levels, esse gráfico aqui do lado esquerdo, ele mostra um relatório de como estão os tons escuros da sua imagem. E esse gráfico aqui do lado esquerdo, mostra como estão os tons claros da sua imagem. Então, aqui como vocês percebem que essa imagem, ela tem um pouco de perda de informação aqui nas duas pontas, né? Porque geralmente quando você vai fazer um tratamento no Levels, o que você faz? Você coloca o ponteiro escuro aqui no início aqui do gráfico, e o ponteiro claro aqui no início também. Vocês percebem que o Histogram aqui atualizou automaticamente, agora ele não tem mais aquele espaço, né? Com esse pequeno ajuste que a gente fez aqui no Levels, a gente consegue ver aqui o antes e o depois, como o antes é uma imagem meio, com a cor um pouco mais rebaixada, né? Parece que tem um pouquinho mais de tom de cinza, e aqui as cores estão mais vibrantes. E aí o Histogram, ele ficou de ponta a ponta, porque ficou uma simulação aí, como se não houvesse perda de informação. Mas vocês percebem que aqui no gráfico do Histogram, ficou esses traços aqui. Esses traços significam que é informação perdida, né? O Photoshop, ele não faz milagre, ele não cria pixels, né? Ele tenta simular ali o que você tá pedindo pra ele fazer ali no Levels, mas esses traços mostram que a imagem não tem informação o suficiente. Por quê? Aqui eu tô trabalhando com duas imagens que eu baixei na internet, que são em JPEG. Porém, um fotógrafo profissional, que fotografou com uma câmera profissional, num formato que não é comprimido, como o JPEG, ele tem mais informação, por isso essas imagens são bem mais pesadas que o JPEG, né? O JPEG, vocês sabem, ele é comprimido, porque ele é ideal pra você usar na web. Então ele não precisa ter todas aquelas informações, é só um formato comprimido pra que você somente visualize. Agora, o formato original tirado da câmera fotográfica, ele é um arquivo muito mais pesado que na web demoraria muito mais pra carregar. Mas pra tratamentos como esse aqui, você consegue puxar os levels aqui, fazer ajustes de cores, sem que essas informações sejam perdidas, como a gente tá vendo que essa imagem perdeu aqui no Histogram. Vamos ver aqui nessa imagem mais clara, uma diferença bem grande. Vocês veem que aqui desse lado do escuro, o gráfico é bem mais baixo, e aqui do lado claro tem bem mais informação. E uma coisa interessante é que, apesar dessa imagem, ela ser uma imagem clara, em que os tons claros predominam, percebem que aqui na ponta do escuro, ele vai até o topo. O que significa esse gráfico que vai aqui até o topo? Isso significa que a imagem estourou. Em algum ponto escuro da imagem, a imagem estourou. O que significa estourar? É quando a imagem ficou tão escura que ela perdeu a informação. E claramente, essa perda de informação foi aqui, ó. Que a imagem aqui nesse ponto, ela ficou tão escura, tão escura, não tenho certeza agora se essa foto, nessa ponta ela ficou tão escura, tão escura, que você quase não consegue ver a divisão do preto daqui, deste cano, aqui desse encanamento, pra água. Então ele perdeu a informação. Isso acontece também em tons claros, quando tem uma foto muito branca, assim, uma pessoa tá usando um chapéu branco, num fundo branco, e você não consegue nem ver a divisão, assim, do chapéu pro fundo, tá estourado. Aí, no caso, o gráfico estourado ficaria aqui nessa ponta. Então, se eu vier aqui no Levels de novo, ele vai me mostrar o mesmo gráfico daqui, né? Se eu puxar os meus tons aqui pra esquerda, vejam que eu consigo ver um pouco melhor, eu amenizei, né? Eu tirei a informação dessa parte aqui que tá estourada, e eu consigo ver um pouco melhor a divisão aqui entre a cor do encanamento e a cor aqui da água. E vou mostrar uma outra coisa interessante aqui do Histogram, que é, você consegue ver um relatório somente de uma área específica. Então, por exemplo, se eu fizer uma seleção aqui dessa parte, o gráfico mudou completamente, tá vendo? Ele ficou totalmente escuro, que é uma parte totalmente escura aqui da imagem. E aí, se você pegar aqui no Levels também, ele vai me mostrar um gráfico somente dessa parte aqui da minha seleção. Deixa eu fazer ela aparecer de novo aqui. E aí, eu consigo fazer uma edição de uma parte específica aqui da imagem só, se eu precisar, vendo o relatório dessa parte aqui também. Lógico que aqui eu não ia fazer desse jeito aqui exatamente, né? Eu ia pegar, fazer uma seleção bonitinha só desse cano, se eu quisesse fazer um tratamento só nessa parte aqui que tá meio estourada. Mas aqui eu vou fazer um negócio bem rápido, só pro vídeo não ficar gigante com o brush mesmo aqui na máscara do Levels. Só pra gente ver a diferença aqui. A gente conseguiu revelar um pouco das informações que estavam perdidas aqui. Então, você viu aí que a janela Histograma é uma janela um pouco mais avançada, usada pra um tratamento mais fino, mais completo, né? Com uma exigência maior aí da qualidade das cores e fidelidade das cores nas imagens. Apesar dela ser uma janela não muito usada pela maioria dos usuários, é legal você conhecer pra que serve se um dia você precisar de usar, não é mesmo? Queria só dar um recado que eu tô fazendo um sorteio aqui no canal, assim que o canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio entre os inscritos aqui do canal. Se você não tá sabendo e quiser saber mais informações, eu vou deixar um vídeo ali no card pra você assistir. Vou deixar o link pra inscrição no formulário aqui com as informações também na descrição. Lembrando que você só pode se inscrever pra esse sorteio antes do canal completar 10 mil inscritos. Se você tá vendo esse vídeo, o canal já chegou a 10 mil inscritos, não tem mais como participar. Mas não se preocupe que não vai ser o último, logo logo vai ter mais novidades aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo do canal. Se inscreve pra receber os próximos vídeos todas as segundas e quintas das 11 da manhã. E te convido também pra conhecer a página do Apoia-se aqui do canal 10 Tutoriais, onde você pode ajudar o canal a continuar e ganhar algumas recompensas Se você quiser ver como ajudar em todas as recompensas, é o primeiro link aqui na descrição ou então esse link que tá aparecendo aí na sua página. Beleza? Valeu! Um abraço!